Olá pessoal, vou mostrar para vocês como é que eu estou fazendo as novas atividades no Ava. Eu vou colocar uma atividade que eu já coloquei só para mostrar. Então, adicionar uma nova atividade. Ele vai carregar essa página aqui, que é a página do editor Gutenberg, que é o editor mais novo, mais moderno do WordPress. Ele funciona a partir de blocos. Então, aqui no título, eu vou escrever o título da minha atividade. Eu salvei ela aqui no Word para mim. Ela se chama Misturas e Tradição Culinária. Então, atividade 13. Aí ele fala para mim que agora eu posso escolher um bloco. Na minha atividade, era apenas uma leitura, né? Mas eu quero agora inventar alguma coisa diferente. Eu resolvi que eu quero colocar uma figura. Então, eu vim aqui no Pexels e escolhi essa figura. Vou clicar com o botão direito e vou copiar o endereço da imagem. Vou estar lá no meu Ava. Vou apertar esse maisinho, que é o lugar onde ficam os blocos. E vou dizer que eu quero um bloco de imagem. E vou inserir a partir do URL, que foi o código que eu copiei, o endereço da figura. Coloco aqui, Ctrl-C, Ctrl-V, dou Enter. Aqui a minha figura. E ele já me dá a opção de eu escrever a legenda aqui. Então, fonte, site Pexels, banco de imagens gratuitas. Licença, Creative Commons. Agora eu vou copiar lá do Word a minha tarefa, do jeito que eu queria, né? A minha tarefa era apenas de leitura nesse dia. Eu posso apertar o maisinho aqui de cima ou o maisinho de baixo e falar que eu quero inserir parágrafo. Ou eu posso simplesmente dar um Ctrl-V. Pronto. Ficou aí a minha atividade de hoje, né? Eu vou publicar. Aperto em publicar. E ela pede para publicar duas vezes, tá? Publicar, publicar. Aqui eu não coloquei o componente, essas coisas, né? Porque eu fui muito rapidinha, mas vocês podem voltar lá depois. E em todas as atividades e editar o componente. Vou dar um pause aqui, porque agora eu vou mostrar outro jeito de colocar a figura.